Estamos aqui numa igreja situada junto à povoação de Castanheira. Era uma povoação que pertencia a Dom Álvaro de Ataíde. É neste panteão que temos toda a família Ataíde do século XV. Pode-se dizer que neste túmulo pode estar a resposta final a este mistério com 500 anos, que é a origem de Cristóvão Colombo. Ataíde do século XV. Se analisarmos os documentos escritos pelo Cristóvão Colombo é muito difícil de aceitar, porque, de facto, as incompatibilidades são inúmeras. Se analisarmos os vários documentos em que Colombo refere a sua idade e os tempos em que andou a navegar, isso conduz-nos a um ano de nascimento de cerca de 1442-1443. O Colombo diz em vários inscritos que toda a sua vida foi para o mar. Quando recebe o brasão dado pelos reis católicos, está escrito explicitamente que ele podia juntar a esse brasão as armas que já tinha da sua família, o que mostra também que era sem dúvida nobre. E, além disso, ele casou com uma nobre portuguesa, Filipe Amonis. O filho Hernando Colombo que escreveu a biografia do Almirante diz que o pai, Cristóvão Colombo, chega a Portugal na sequência de uma batalha naval que ocorreu em 1476. No entanto, se analisarmos os escritos do Almirante, ele claramente diz que desde 1471, ou seja, pelo menos cinco anos antes, já andava a tentar convencer D. João II. Na realidade, era ainda o príncipe D. João. D. João II lhe recusou patricionar a viagem às Índias, como se dizia na altura, e então foi oferecer os seus serviços a Castela. Todos os documentos do Colombo estão escritos em castelhano, mas com muitas palavras e formações das frases de raiz portuguesa. O que até era natural, porque na altura a corte portuguesa, como teve várias reinhas espanholas, era uma corte que era bilingue. Desde o início do século XX, vários estudadores, que chamam a atenção das ligações de Cristóvão Colombo a Portugal. Um ponente de um lusitano, um feito ainda vejais, que de seu rei mostrando-se agravado, caminho há de fazer nunca cuidado. Este facto permite-nos pôr duas hipóteses. Ou, de facto, os documentos desapareceram, pode ter acontecido, ou ele, enquanto esteve em Portugal, usava outro nome. Ora, se procurarmos nos documentos portugueses, então sim, já aparecem referências a um Pedro Colombo, que era um cursário. O Hernando Colombo, na biografia do pai, dá a entender que o pai adotou o nome Colom, em homenagem a um cursário. Eu, na realidade, cheguei a encontrar 60 pormenores de ligação entre o Pedro Ataíde e o Cristóvão Colombo. A família Ataíde é envolvida, nos anos 84, 85, numa conjura contra o rei de João II. Vários familiares dos Ataídes fogem para Castela e, curiosamente, Colombo parte para Castela, precisamente nessa altura, em 85, por algo que fez contra o rei. Ele fez um contrato com os reis de Castela, assinado como Cristóvão Colombo, e esse contrato foi a fortuna dele toda a vida. Todos os factos que eu contei levantam muitas desrespeitas sobre esta ligação entre o Pedro Ataíde e o Cristóvão Colombo. Mas, para convencer os historiadores, a única hipótese será termos uma comprovação por ADN. de todos os potenciais candidatos, que existem muitos candidatos, aquele que tem mais ligações claras àquilo que se conhece do Cristóvão Colombo, para mim, é sem dúvida, o Pedro Ataíde. e, em seguida, o Pedro Ataíde, o Pedro Ataíde, o Pedro Ataíde. Obrigado.